É um sonho que eu tenho assim em Maracás. Eu sou uma pessoa que fico muito calado pensando o que nós pudemos para melhorar a agricultura em Maracás. E esse Centro de Comercialização de Animais, eu acho que é muito importante para Maracás como para a região. Então uma das coisas hoje que eu olho, fico olhando, foi uma coisa que começou com o nosso saudoso Fernando Carvalho e que hoje nós estamos dando continuidade. Ficou muito tempo parado aí, mas hoje vocês estão vendo o que nós conseguimos construir e eu acho que vai ser muito bom para Maracás como também para a região. Só tenho a agradecer o governo Rui Costa, Euclides Fernandes e a equipe que trabalhou para construir esse Centro de Comercialização. Estamos aqui fazendo uma entrega aqui no município de Maracás com a gestão de soia, a entrega do Centro de Comercialização de Animais. Uma obra importante que vai incentivar, vai apoiar a economia da região no que diz respeito ao setor de pecuária. Então com muita alegria e satisfação, como representante da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia do município de Maracás, está aqui presente e tem ajudado para a vinda aqui desse importante equipamento para ajudar o município. É mais um sonho que está se realizando, que está se completando para poder fortalecer a nossa pecuária do município de Maracás, que é significante, que basta os criadores se sensibilizarem aos potenciais que tem para produzir, utilizar a terra deles para produzir carne, produzir leite. O produtor produz e o Centro vai facilitar a comercialização, vai poder viabilizar a exploração da pecuária, que seja de leite, de corte, de ovino, de caprino, de suíno. Isso aqui realmente é um ponto estratégico, não só para comercializar, como também para facilitar o relacionamento de técnicos, de políticos, de produtores, de colaboradores, e sim, a cadeia produtiva toda aqui junto para fazer um trabalho ao bem da nossa pecuária, que é o nosso patrimônio aqui em Maracás, é o patrimônio que fortalece o nosso município. É isso aí! Legenda Adriana Zanotto